E aí mozada e rapaziada do canal Veda Sertão Brasil, saudações a todos, hoje o canal Veda Sertão Brasil traz para vocês imagens da barragem de porcos no município de Brejo Santo Ceará. E você que ainda não é inscrito no canal Veda Sertão Brasil, peço que inscreva-se, deixe seu like e compartilha. A barragem porcos leva esse nome por restar no leito do Riacho Porcos. O Riacho dos Porcos é um rio brasileiro que banha o estado do Ceará. É um afluente do rio Salgado sendo seu curso inteiramente localizado na região do Carerri Cearense. O Riacho abastece o açude a talho que fica entre Brejo Santo e Jati. Nasce no sopé da Serra do Araripe, no município de Porteira Ceé. Tem como principal afluente o Riacho São Miguel, que nasce no destreto de São Miguel em Maurete Ceé, e deságua no Riacho dos Porcos no município de Melagres, onde é localizado o trecho considerável de seu curso indo desaguar no Rio Salgado. A barragem Porcos faz parte das barragens que integram aos reservatórios da transposição do Rio São Francisco no Eixo Norte, sendo ela a terceira barragem do Eixo Norte no estado do Ceará. A primeira é a barragem de Jati, seguindo por atalho, porcos, cana brava, cipó, boi e boi. 2. Sendo a barragem de Porcos a maior de todas as citadas, ela tem capacidade para armazenar 135 milhões de metros cúbicos. É uma barragem maravilhosa fuçando bem próximo da rodovia. 6. Em Brejo Santo, Ceará. Você que ainda não conhece, não perca a oportunidade de conhecer. A barragem é formada por diversos coregos que entram de mata adentro com paisagens lindas, Sua parede, com uma grande parte feita de concreto, feca no sopé da Serra do Poço e suas águas se espalham por mais de 13 quilômetros até a parede da barragem Atalho formando um lindo espelho de água. A barragem feca no município de Brejo Santo. Brejo Santo é um município brasileiro do estado do Ceará, localizado na micro-região de Brejo Santo e mesorregião do sul cearense. Sua população, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2021, era de 50.195 habitantes. Não se esqueça de se inscrever no canal Vida Sertão Brasil, deixar o seu like e compartilhar para que mais pessoas conheçam nosso canal. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo! Música 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 Música